O Homem-Aranha acabou de salvar a cidade mais uma vez do Dr. Octopus E agora ele tá tranquilo aqui na calçada, andando igual a placa tá mandando ele fazer Ai, ai, que dia lindo, que noite, que dia meus amigos Sim, sim, salabim, vai voando da Pit Magic fazendo um negocinho pra mim Sim, sim, salabim, vai voa... Papai! Oi, bebê Gwen Filha, o que você tá fazendo aqui na rua essa hora do dia? Aqui é pleno... Meio-dia Eu sendo empoderado, tô cantando funk toda hora, assim, ó Sim, sim, salabim, vai voando da Pit Magic fazendo um negócio pra mim Ah, filha, olha só, essas músicas... Te amei, ah, bom trabalho, te amei Papai, não pode sair falando que amo as pessoas, mas eu tenho um segredo O quê? Qual que é o segredo, filha? Você sabe que o papai adora segredo Ah, naquele estacionamento bem ali, tem dois vilões que roubaram duas lambretas e eu quero ela! Ei, dois vilões? Dois? Isso, papai, dois mais dois não! Vem, 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 nós temos que recuperar essas lambretas que eles roubaram pra salvar... Cuidado, essa é a tia, essa é o aviãozinho, ela vai contar tudo se ela vir Calma, ela é o aviãozinho? Hã? Galera, pra quem não sabe, o aviãozinho é a pessoa que fica na favela pra avisar quando os policiais estão chegando Ah, então nós temos que derrotar essa aviãozinha Já sei o que a gente pode fazer O quê? Corre Corre, papai, corre! Não aceitou, tem que fazer outra vez bem feito Ah, vambora, filha, assustei ela Vamos, papai! Agora pra cá, filho, nós vamos... Filha, papai! Desculpa, é que a voz é muito parecida com a do seu irmão Olha ali, olha ali, olha ali Ai, papai, tá... Eu falei, eu não falei Olha, é o Sonic musculoso e o Huggy Wug Sim, eu vou pegar um taco de beisebol, eu vou no Huggy Wug e você vai no Sonic, tudo bem? Tá bom, papai, tá bom, vamos acabar com ele Vai, vai, vai Olha Hã? O que que foi? Cuidado, as motos estão ligadas Estão ligadas, eles já iam meter a fuga, papai O aviãozinho quase deu certo Toma, pronto, vai, filho, vai, filha Vai, filha, vai, vai, vai Vambora, pega a moto, pega a moto, filha, pega a moto, filha Bora, filha, ela roda na roda, filha Vai, 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 vai Ai, papai, é que eu sou lisa Vem, vem, vem Vamos meter a fuga aqui por cima, aqui, ó Foge, 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 que eles estão vindo Que moto ruim Cuidado, papai Vamos, tá vendo? A gente podia fazer um motocross Motocross? É, com essas motos Uma trilha de moto lá no Monte Chilede Isso, papai A gente ia se aventurar bastante Galera, eu fiz um vídeo desse com o bebê-aranha esses dias E vocês adoraram E agora parece que a irmã dele tá querendo fazer também Ai, uh, uh Quase que eu bati, papai Cadê? Ih, papai, sofri um acidente Sim, eu sofri um acidente Mas pelo menos nós conseguimos recuperar as motos E agora nós vamos poder fazer uma trilha de motos Yes, eu vou cruzar meu bracinho daqui a pouco Não, eu preciso Olha só, filha Vamos fazer o seguinte Pra gente fazer a nossa trilha de moto Nós vamos ter que ir para algum lugar onde tenha muita terra e muita areia Hum, tem um monte de areia na praia Não, mas na praia não é uma trilha de verdade Primeiro é só a gente pegar aqui, ó E dar um super salto nessa rampa Uou 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 Filha Papai Eu acho que O papai perdeu a moto Ah, papai Vamos achar ela Agora a gente vai ter que ter essa missão de encontrar a moto do papi Calma Será que tá no... Acho que tá... Eu deixei ele aqui, ó Onde? Aqui comigo, papai Tava aqui, você nem viu Ué, filha Olha ali Graças a Deus, você encontrou Legal Eu vou achar ela, quer ver? Ah, achei ela, vim Nossa, tava longe pra caraca Eu não sei qual que ela foi lá Nem eu, filha Legal Agora vamos fazer o seguinte Aqui, ó Toma Pronto Vamos lá pro mundo, filha Partiu Vamos Essa trilha vai ser super radical Vamos, filha A disputa começou Yeah 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 Aqui, filha Vem pra cá, pra cá Yeah Yeah Uhul Papai Esse mato tá muito... Será que não tem um pé grande aqui? Ah, eu acho que não, filho O único pé grande que deve ter é o da sua avó Yeah Ah, minha avó Ah, minha avó já morreu Sim Quase, papai Que se esconde eu Exato, filho Filha Essa é a ideia, minha filha Então vai, vai, rapaz Cadê o banheiro dos não binários? Ai, garota Ai, ai, não, papai Temos que achar a minha moto que foi pro mato Filha, você tem que fazer a trilha de moto tranquila com o papai Deixa eu fazer um peido aqui que vai sair outra, quer ver? 3, 2, 1 e... Ai, vai apendendo, vai apendendo que eu vou fácil Yeah Viu, falei que ia sair Bora, filha Deixa eu mostrar uma coisa, tá? Peraí, deixa eu mostrar uma coisa pra você que vai aprender no meio do mato Deixa eu ver Melhor correr Yeah Já atravessei aqui, filha Nossa, essa trilha Olha, filha, o veado Ah, adoro Yeah, muito legal Papai, eu quero ter cobras aqui Cobra É, deve ter no meio desse mato Olha, ele tá bebendo aguinha, filha Olha que coisa linda Pronto, deixa eu dar uma A gente não pode acabar com a fauna, pai Porque aqui é a casa dos animais Dos coelhos Sim, aqui tem... Uou, olha lá o que eu fiz Meu Deus, papai, meu Deus Não é pique, hein Tô te falando e o resto é buraco Agora aqui Olha um lince Esse aqui tem que matar Porque aí é muito malvado Esse é malvado Vou jogar até uma bomba nele, papai Pra fazer carne de linda assado E você? Aqui Nossa senhora, quase, filha Por onde você anda pode explodir Papai, vamos naquela Na ponte dos macacos Não, filha Olha isso, filha Eu falei que o pé grande mora aqui, papai Essa é a Kombi mágica Hum, a Kombi mágica, papai A Kombi mágica é coisa de hippie Sim, filha Você encosta nessa Kombi Bicas agarrar, bicas agarrar Você encosta nessa Kombi Olha só o que vai acontecer Em 3, 2, 1 Vão Caramba, filha Caramba, filha Olha isso É a Kombi mágica Uh, todos os problemas foram esquecidos Check Uh, uh Yes Caramba, que mentira Papai, eu adoro ter contato com a natureza Pelo amor de Deus Aí tu vai me complicar Yes Vamos pegar aqui Vamos pegar aqui Essa lombretta E continuar a nossa trilha de moto É, papai Tô afim de comer alguma coisa Ih, filha Pra cá Carne de cordeiro Ah Caramba, pega Shhh Papai Vamos caçar Vamos caçar, filha Vamos caçar Ai, caramba Vem, 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 filha Vem, filha Vem, filha Pra onde que ele foi, papai A gente tem que pegar esse servo Pronto, yeah Nossa, viu Aí Mas agora vamos esquentar ele pra comer É só a gente comer Hum Caramba, pode comer aí, filho Agora Essa aventura nessa trilha tá sendo muito divertida Muito mais divertida do que a corrida que eu fiz com o seu irmão Sabia A fauna A fauna aqui tá legal, papai Cadê a água? Água Ai, filho Tu é muito chato I need water Por que a bebê tem que beber e me hidratar? A gente é feito 70% de água, papai Aqui, ó Toma aqui Ali Credo, que nojo, papai Água com barro Tchau, filha Não, papai Galera, o Homem-Aranha largou aqui Olha, um tonel cheio d'água, galera E agora o Homem-Aranha vai ficar com a água Enquanto a bebezinha vai ficar na seca Eu espero que vocês tenham se divertido nessa brincadeira Até a próxima Tchau